E faltando menos de um ano para as eleições na Venezuela, o presidente Hugo Chávez lidera as pesquisas com mais de 60% das intenções de voto. Segundo três institutos de pesquisa, Hugo Chávez tem mais de 20 pontos de vantagem sobre os candidatos da oposição. A empresa Grupo de Investigação Social Siglo XXI coloca o presidente Chávez com 57% e a oposição com 27%. O Instituto Venezuelano de Dados indica que 55,5% dos eleitores apoia o presidente Chávez e 31,8% está a favor da oposição. Segundo a empresa internacional Consulting Services, Chávez ganharia com 54,5% e a oposição ficaria com 34,5%. Os dados foram recolhidos em mais de 2 mil entrevistas nos 24 estados do país.